Fia capivara, né? Pra você não se fuder, né? Do apartamento... Beleza, e vai fazendo. Ah, puta, pareceu um terreno pra mim lá em Osasco. Quanto custa? Trinta quantos? Puta, não tenho, pô. Pô, meu irmão, então eu dou dez e três. Quer? É um terreno que você tem. É seu, velho. Você conquistou. Mas você também pode ter um Mustang, você pode ter uma Ferrari. Aí o gosto é seu. Você pode ter um Camaro. Mas meu pai sempre ensinou, se você tiver apartamento e terreno, ninguém toma do C, caralho. Porque terra, as que tem já tá aí. Acabou, meu irmão. Vai se fuder. Agora você também pode ir no pobre Juan, na cidade de Jardim, e comer uma carne gostosa, como você pode também comer um pastel na 25 de março, qual o problema? Mas aí você tem que saber. Então quanto você ganha no ano? Ah, eu ganho cem conta no ano. Pô, eu não posso gastar 110 contas no ano. Eu tenho que gastar 80 e guardo 20. E 10 fica de stand-by. Pô, se você gastar mil e quantos por mês, de zona, de caralho, tá bom, não precisa mais nada. Você vai gastar mais que isso aí? Não precisa. Agora, sabe por que que eu falo isso? Às vezes passa. Sabe por que que eu falo isso pra vocês? Eu passo. Porque quando você chegar com 55 anos igual eu, e você não tiver nada... Fudeu. Fudeu. Por isso que a gente investe na ativa investimento. Exatamente. Nosso patrocinador. Mítico. Que tá trabalhando o nosso dinheiro lá. É, porque aí ele vai te orientar. Ó, hoje é legal você fazer isso aqui. Pum, tá bom. Quanto você bota ali? Cinco, pau. E o clube é assim. E o clube... Qual é o maior investimento de um clube de futebol? A base. É a base. Porque se você fizer três jogadores em três anos, você faz quatrocentos milhões de reais. O Messi veio de onde? Veio do Rosário Central, que veio com onze anos lá. Base do... Pega o Corinthians. Quantos jogadores o Corinthians fez, cara? Do terrão. E o Corinthians tem o quê? Absolutamente nada. Exato. O Corinthians é tão grande que o buraco... O buraco do... O Corinthians é tão grande que ele não cabe no buraco de ozônio. Caralho. O Corinthians é tão grande que ele não... Já era pra ter caído. Mas ele precisa melhorar. O do Willian até tá tentando, mas precisa fazer muito mais. Ele não consegue guardar cem milhões esse ano. Uma dívida de um bilhão e seiscentos... Meu Deus. É muito pouco, não? É muito pouco. A gente vai começar a ler o superchat aqui. Só que é seu dia, né? Bonitão. Vai querer escapar.